Seja bem-vindo à websérie sobre o uso das plataformas elevatórias veiculares. O objetivo é reforçar o aprendizado dos motoristas de ônibus na operação de diversos modelos de elevadores. Os elevadores de acessibilidade são úteis para auxiliar passageiros cadeirantes e com dificuldades de locomoção. A operação do equipamento deve ser efetuada somente por um profissional treinado e habilitado. É importante a compreensão de todos, pois esse tipo de parada tende a ser normalmente mais longa. Atenção, motorista! Fique ligado nas regras de segurança do elevador de acessibilidade. Antes de qualquer procedimento, o motorista deve Estacionar o ônibus em local adequado para o embarque e desembarque seguro do passageiro. Deixar o veículo ligado. Ligar o pisca-alerta. Ficar do lado de fora do ônibus, mantendo uma certa distância do equipamento durante a operação. Para acionar o elevador automático hidráulico da Foca Brom, Os primeiros passos são pegar o controle com a chave no compartimento do elevador. Em seguida, descer do ônibus. Gire a chave para a posição liga. Pressione e mantenha pressionado o botão vermelho. Isso deve ser feito até a plataforma atingir o nível do assoalho do ônibus e a rampa auxiliar abrir por completo. Posicione o passageiro para o embarque no elevador. Verifique se ele está na posição correta. No atendimento ao cadeirante, a cadeira de rodas deve ficar voltada para fora do ônibus. Ele precisa travar as rodas da cadeira antes que o elevador se movimente. Os demais usuários com mobilidade reduzida devem se posicionar no centro da plataforma voltados para dentro do ônibus. Todos os usuários devem se segurar no pega-mãos. Verifique se o usuário destravou as rodas. Em seguida, ajude na saída da plataforma elevatória. Utilize os cintos de segurança para prender as rodas da cadeira. Ajude o usuário a colocar o cinto de segurança. Pressione e mantenha pressionado o botão verde para que a plataforma desça até o nível do chão. Após a saída do usuário, comande a subida do elevador, mantendo pressionado o botão vermelho até que o equipamento alcance o nível do assoalho do carro. Pressione e mantenha pressionado o botão preto até que ocorra o recolhimento total da rampa auxiliar. Pressione e mantenha pressionado o botão verde para descer a plataforma até a sua posição original, o modo escada. Para finalizar, gire a chave para a posição OFF, suba no ônibus e guarde o controle no compartimento do elevador. Só siga a viagem quando o cliente estiver em segurança. Caso ocorra falha no sistema elétrico do elevador ou do carro, o motorista deve operar o elevador de forma manual. Retire a alavanca. Encaixe a mesma no local correto. Certifique-se de que a válvula de alívio da unidade hidráulica esteja totalmente fechada, girando a alavanca em sentido horário. Dependendo do modelo, o alívio pode ser feito girando uma borboleta. Em seguida, realize o movimento de subida da plataforma. Abra a válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma. Após o processo, verifique se a válvula está totalmente fechada. A válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma. A válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma. A válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma. A válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma. A válvula de alívio da unidade hidráulica para realizar o movimento de descida da plataforma.